Vê seu maravilha! Estamos aqui com mais uma tag e a minha convidada novamente é a irmã Elina. Oi gente! E não esquece de deixar o seu like, curte, compartilha e solta a vinheta! A Elina vai estar explicando qual é a tag de hoje. Sim. A tag de hoje é chamada colher, colherzinha, colherzão. Aqui nós temos três colheres, a colher normal, a colherzinha e colherzão. Isso aqui pra mim é uma concha! Ai, tomara que eu tire ela, eu acho que nem pra coisa boa. Tá. E aqui, gente, a gente tem que ter três coisas boas que dá pra comer de boa e três coisas nem tão boas assim. A gente tem maionese, ketchup, farinha de milho, achocolatado, leite em pó e mousse de morango. Como que vai funcionar? A gente vai sortear primeiro, né? Pode ser primeiro a colher ou... Tanto faz. ... os ingredientes, tanto faz. Vai sortear o tamanho da colher, a quantidade aqui vai ser isso, e depois o que você vai comer com a sua colher. Se for uma coisa boa, vai ser bom pegar o colherzão, né? Se for uma coisa ruim, melhor a colherzão. Então vamos lá? Vamos lá! Começando! Pode começar, Ligando. Pega assim. Ai, que maravilha. Ai, eu sempre tomava essa colher. Ai, pelo menos não é... Olha, gente, colher. Colherzona! Não, se for um mousse, tá fora essa. Ai, se for um mousse, eu vou me esbalzar. Agora você vai pegar o... Agora você vai comer com a sua colherzão. Pode pegar lá no colherzão. E eu vou pegar a colherzão. Minha enxada. Vai, pega. Ai, que medo de pegar agora dos dentes. Ai, não acredito, cara. Ai, que medo de pegar o mousse, tá? Não, valeu. Não, mas eu peguei. Mas acho que valeu, gente. Você viu que eu pensei, gente? Porque eu peguei. Eu acho que não valeu. Valeu. Acho que tem que sortear de novo. Ai, caramba. Eu queria que você tenha que fazer isso comigo. Eu peguei o ketchup, amiga. Livramento. Ah, não, não, gente. É que carinho, não. Samara, volta o vídeo aí de Tramera Lenta. Vai, dá pra ver que eu peguei mousse. Vai, tá bom. Não dá fácil, não argumentos. Eu já tô com a minha colherona. Eu me pego de novo, né, Pedro? Hoje eu tinha pegado um mousse. Peguei de novo. Ai, não acredito. É que Jesus é bom. Peguei de novo, ó, minha filha. Ai, gente, não tô gostando mais. Não, acho que as coisas que a gente já pegou tem que tirar fora. Eu comei de novo. Claro, amiga. Que aí tu não pegou. Ah, tá, tá, tá. Vamos fazer umas 10 vezes também. Eu passo pra cara a minha mousse. Pode pegar o seu ketchup, querida. E a colherzona, tá? Mas vou botar só a pontinha. Gente, eu acho que essa quantidade aqui já tá boa, né? Boa! Boa! Eu gosto do ketchup. O ketchup é maravilhoso. Mães, assim, puro. Vai ter bom. Ai, só de olhar seu ketchup. E a... Ai, gente, eu peguei leve com ela, né? Não, vocês viram que ela tentou sair fora. Sua tia é a mesma coisa. Volta aí, produção. Nessa engolida, assim. Bota em câmera letra. Tá até agora o gosto do ketchup na minha boca. Eu que preciso, amiga. É água, é água. Eu quero ar. Ok. Desceu no seco, tá queimando ainda. Tá aqui, ó. Meu Deus do céu. Nós vamos usar a mesma colher? Comer na mesma colher. Vamos ver, gente. Vai sortear isso. Nós vamos comer na mesma colher? É, passa o ar de nada. É, o ketchup, né? É, se pegar o... Ah, tô com gostinho de morango na boca. Ai, gente, tem maonese aqui. Que audácia. Que petulância. Que desaforo. Vamos para a segunda. Vamos lá. Agora... Fecha o olho. Você escutou, né? Eu acho. Agora não fechamos. Tcharam! Ó, peguei colher de novo. Gente, não tenho culpa. Eu peguei colher. Mas isso aqui não tem nada a ver, né? Na água, sério. O que a gente vai com? Eu não tô acreditando que eu peguei colherzona de novo. Eu vou. Eu vou ter que dobrar mais esses papéis, eu acho. Tem a misericórdia. Ah, mas colherinha ainda você vai comer. Não quero comer o ketchup. Eu acho que o pior de todos esses é o ketchup e a mané. É, a mané, eu acho. O ketchup ainda desce. Vai, pega. Peguei dois. Ai, gente. Leite em pó. Eu gosto de leite em pó, então pra mim é o que é o ketchup. Não adiantou, minha fé foi pouca. Chuva de lá, hein? Chuva de lá. Já bem que eu peguei colher, tá? Colher. E minha colherzona, né? Minha colherzinha ninguém pega, né? Vamos lá, passar logo isso que eu quero passar na sua fadiga. Olha, gente. Tá bom de leite em pó, gente? Acho que tá bom. Eu tô engolindo a água pra dar uma fadiga. Mas vai pra trás, que nós avançamos aqui. Depois, como é que nós estamos mudando, gente? Meu Deus. Toma aí. Não pode jogar de bola. Você conseguiu agora. Estratégia. Agora eu vou comer o meu leite. Tá queimando aqui. Tá só queimando. Nossa, tá bom aí o negócio. Eu falei. Me buguei. Vamos colocar leite condensado, né? Mas não. Pode botar o leite. Pior que o leite em pó vai ficar aqui na minha boca e desceu. Tá travando, né? Sai! Felizmente. Já? Tá revoltado. Tá revoltado a vida. Tem que pegar essa currassinha, né? Não é possível, gente. Aqui eu vou pegar. Peguei. Você leu. Não li, não. Volta aí, produção. Minha boca ainda não deixou de leite. Ô, meu Deus, tá grudado só da boca. Ai, que nojo. Tudo grudado só da boca. Como é que você lembra o próximo? Vamos, agora é, agora é, agora é hora. Olha o que a gente tava falando abaixo, hein? O celular tá longe. Vamos falar mais alto, tá bom assim? Vocês estão ouvindo, gente, falar? Tomara que sim, né? Que eu não vou gravar tudo, não. Comer isso aqui de novo, ninguém merece. Vamos! Já peguei. Mousse, 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 mousse. Você pegou com a colher? Zinha, tá. Eu peguei com a colher. Só vamos lá. Ah, eu peguei o leite na colherzona. Mas não dá tudo. Só dá pra você. É, mas pelo menos é uma coisa que dá pra comer. Ai, gente, cachorro começou a latir agora. Que é, tipo, de novo, amiga. Eu... Gente, deve ser... Calma, moça, Tom! Bom. Aí eu tenho leite com leite. Ai, dá oito com o meu leite mesmo, então. Leite com ketchup e... Meu Deus, a colher não encaja aqui no negócio. Ô, meu pai. Nossa, amiga. Ó, pode botar mais, amiga. Tá roubando. Vai cair. Aí. Tá bom. Obrigada. Ó, gente, é porque tá uma montanha, mas foi espalhada a colher toda. Como é que você consegue comer essas coisas? Sua boca tão pequena, mas pra comer. Olha como é que come um ketchup com cara de diva. De novo, hein? Uma colher... Que diva é essa? De vassoura. De vagarosa. Sério, tá muito ruim esse ketchup. Amiga, vamos conversar agora, então. Como que foi o teu dia hoje? Dica para o povo, sério, espectadores. É, gente, ela perdeu um pouquinho, sabe, do... Nossa. Ó, eu vou te dar uma dica. Come tudo de uma vez, porque senão daí tu vai ficar empapuçando. Mas eu vou montar lá. Tu vai empapuçando, empapuçando. Já agarrou o seu rabo. Ah, eu quero abrir tua boca. Vamos brincar. Uma palavra e um louvor. Vai, amiga. Canta. Vida. Vida. Não, vale tomar água. Só depois. Mas chega primeiro, sim. Gente, eu vou virar mais. Você foi muitas vezes. Não sei. É só que tem verde, então. Tá vendo? Não. Ela veio da roça, amigo. Agora tá falando de gente com um T. Tô tranquila. Não é só por aqui, né? Não. Come, amiga. Leite ninho é bom, né? Eu tô comendo colherzão. Abra a mão que eles vão lá ligar. Eu vou falar. Eu tô comendo colherzão. Não quero que eu venha. Engola isso aí. Todos os meus dentes estão impregnados hoje. Ah, não. Tem bebê? Não sabe se. Tá embuchado. Olha, gente, não vale. Todo mundo vale. Homem. Tem que descer. Como que vai continuar a brincadeira se eu não tomar água? Não tem que descer. Próxima. E a última. Por favor, gente. Não, eu tenho que comer ainda até o mousse. Tem que chegar no mousse. Ah, esse do meu não? Não. Nem mescal, gente. Esse aqui farinha de milho. Deve ser uma delícia. Imagina tirar colherzão a farinha de milho. Mas em vão. Morre. Ai, até que sim, senhora. Ai, colherzona. Colherzinha. Espero que seja de mousse, amiga. Mas eu quero me esbalar. Ah, qualquer coisa. Se colherzinha tá bom, eu quero comer mais rápido. Ó, o leite... Vamos lá, vamos lá pro leite. Tá bom o babaloo, o leite tem uma boa. Não. A minha mãe ia te ter me chamando. Ah, não. Ah, não. Por favor. Leite em pó. De novo. Tá errado. Tem dois leites. Não valeu. É por isso que não tá saindo o mescal. Mas tem o mescal. É porque o leite foi doido. Vamos embora. De novo. Ah, você quer o mescal, é? Pra misturar e fazer um... Fazer um... Um leite com... Um caputinho, né? Com... Com... Já faltou a canela. Bom, o próximo podia ter canela, né? Ah, mas canela. Ela não dá, não. Pimenta. Já pensou? O próximo vai ter pimenta. Tinha pimenta. Não. Mescal. Agora ela vai querer tirar o jogo. Não é mescal, Lucy. Mescal. Viu? Falei que tinha mescal. Mescal. Ah, não. Deve ter tirado a flor. Quem pegou? Por que você jogou ali e não mostrou pra pessoa? Eu tirei ketchup. Tá vendo? Nossa, replay. Não. Nessa cena. Indignada. Olha só, gente. Se eu tivesse tirado leite ou mescal, ela... Não. Vamos sortear de novo. Mas como eu tirei ketchup, ela... Então, tá bom. Colherzona, né? Vamos espaldar. Vamos ficar. Essa aqui peça vai enrolar igual o leite. Agora você imagina, gente. Imagina vocês. A minha boca tá com muito gosto de leite. Aí mistura com ketchup. É horrível, né? Vamos lá. Deixa eu cumprimentar. A mão, né? Vamos lá. Misericórdia. 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 Cadê meu denso? Ainda bem que eu tinha bebido três copos. Cadê meu denso? Olha lá. Que massa. Muito bom. Sorria, criança. Agora vai. Vai, bebe água. Ó, a última. Gente, agora é o último. Não, não. Não sai o maonés, não sai a farinha problema. Vamos fazer mais três, então. Vamos fazer mais três, vai. Três? É. Nossa, eu tô gostando. Miga, depois? Vou tomar lá, vai. Colher, polvo, polvo da internet. Ah, o que que tá acontecendo comigo? Só colherzona. É porque você quer, porque quer, porque que eu tô falando. Chega. Não, vamos lá. Tem que sair a maresa, farinha de beijo. Pega logo. Ó, quando acabar o vídeo, primeiro no banheiro sou eu. Ô, amiga, mas o músico tá aberto. Ai, eu acredito que te lembrar. É, eu tirei col... Uh, colherzona de músico. Ô, 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 produção, música triste. Malonés do G-Begas. Ô, Karine, não é sério. Mousse, colherão. Agora é a última, tá? Não, mas... É mousse? Mousse. Tá, agora... Bota lá, produção, mostra pra ela. Agora é a última, porque a malonés é só essa farinha que fica por aí. Gente, isso aqui tá normal Pra comer isso aqui, quente Depois que a barriga tá cheia de leite em pó Não sei o que, não sei o que Ó, não quero saber não É até bom Eu tô falando sério Eu vou comer bem devagarinho pra apreciar bem O moço Gente, ó, tá tão ruim o negócio Que a maoneta, tô sentindo o cheiro ruim A maoneta Quando eu assisti esses vídeos assim Eu achava, ah, mas é bom O leite é bom Quando você come assim, um atrás do outro É horrível, parece a pior coisa do mundo Comer isso É muito ruim, gente Ô, Nescau eu achava que era bom Nescau eu achava que era bom Mas olha a minha cara lá com Nescau Volta lá, replay Ai, não Corre logo, amiga Eu acho que isso vai me fazer mal Se eu comer Vai nada Tá repreendida, amiga Tô falando sério Ó, eu só encostei a língua O meu estômago já Sabe aquele sinalzinho de caganeira Botei no poço Eu acho que eu não consigo isso não Vai perder o ponto Ah é, gente Quem não comer Perde o ponto Então tudo que foi agora A gente comeu Entendeu? Tudo que foi pra ela Ela comeu E tudo que foi pra mim Eu comi Mas eu prefiro perder o ponto Mas eu prefiro perder o ponto Eu tô falando sério Gente, eu prefiro perder o ponto Mas vai botar onde daí? Uma infecção intestinal Sei lá Infecção intestinal Gente Eu vou perder o ponto Ó, gente É me matar Última Agora é a última Porque se ela perder o ponto Também é empata Então pode acabar agora Ó, eu tinha falado Que era três Já foi duas Então é a última É a última Que rufles Os transbores Olha Vou pegar assim agora Acho que você marcou o papel Não só pode Ó, gente Eu não quero colher zona Mas nem pra coisa melhor do mundo Eu quero sair desse jogo Viva Viva Porque isso aqui Eu vou te ser Isso aqui é herida Marca o tel O pior vírus Que existe Tá com problema de coronavírus Faz uma mistura E coma Quem é o coronavírus Na fila do pão Vai, ô Escolha Colherzona Isso é o meu colher Não acredito Não vou voltar Maionese Vai Agora eu quero ver Ô, gente Deixa eu ajustar Agora eu quero ver Que ela vai conseguir Uma colher outra, amiga Eu já consigo perder o teu ponto Não é porque eu quero empatar, não Farinha Saiu a farinha Famosa Farinha Saiu a farinha É o chino Se ela não comer Vai dar empate E aí a gente vai fazer um outro vídeo Para desempatar Porque eu não vou desempatar comendo, não Vai fazer outra forma Ó E... Gente Temos que ter um novo vídeo Que a bateria do celular está acabando É a nossa cara Isso aqui, gente É mais seco do que a poeira do deserto Gente... Vocês acham que eu estou desagradando? Já sentiu o cheiro da mané Já me deu um monte de vômito Já... Tá jogando tudo fora No meio do começo É a estratégia Diga, amiga Farofa Farofa Volta, gente Boa forma Parece que eu fui puçada Caindo de boca na areia Eu estou aqui rindo Mas é triste essa cena Bota uma cena triste Como for Tá rolando Ó Não te aconselho Perde o óleo Nossa Não dá muito Nossa Farinha fica azeda E se eu comer Você já bota um copo d'água aqui do meu lado Eu vou botar isso aqui Para cuspir Cuspir isso na mim Sai fora Gente Gente Já está embrulhando meu estômago Já está com uma É que eu comi uma mousse, né? Vai comer ou não vai? O canal é seu, minha filha Nossa, caramba Só que eu vou ver você comer Depois você não morre Ó Não adianta você comer metade Eu vou falar que Ah, eu vou perder o ponto Que aí você já comeu Não, eu vou comer tudo Vou comer Não come nada Foco em mim agora Um, dois, três e Brup Ai, que nojo Comi Nossa, a menina é um monstro, gente Ela só é linda assim Por fora, delicada Mas nem sim Você não conhece essa pessoa Tá? Você não conhece Se tivesse pedra aqui Eu comia Sim Então, né? Você ganhou Palmas Palmas, palmas Ô, sério Depois dessa Última ainda mais Desce? Eu dou água, filha Não Eu preciso de água Meu Tá queimando aqui Sim Tá queimando Bebe logo Porque daqui a pouco Tá terminando o banheiro O vídeo tem que encerrar Se gostaram do vídeo Deixa seu like Por favor Porque foi horrível Isso aqui Deixa o like Deixa o like Deixa o like Meu filho Não sei mais O que vocês querem Vai Cerra logo esse vídeo E paga a bateria Como todo vídeo A gente termina com Tchau Obrigado Gente